Eu quero acreditar que todo mundo já usa isso. Nuvem, que tipo? Que nuvem, Felipe? Vou citar três, tá? Dropbox, OneDrive e Google Drive. Tem gente que ainda fica usando pendrive. Tem gente que ainda usa HD externo. Manda por e-mail. Meu Deus do céu, galera, faz isso não. Usa nuvem, galera. Tem vários motivos para você ter uma nuvem. Primeiro, porque você não fica mandando e-mail, né? Já está na nuvem. Segundo é que a nuvem atualiza automaticamente. Terceiro, você tem uma memória. Você tem armazenamento. Você está viajando, você acessa a nuvem. Você não precisa carregar mil HDs externos. Ainda mais agora que a mala está cara para viajar. Então, assim, você tem que ter nuvem, gente. Eu já tive diversas situações de pessoas próximas que não guardavam na nuvem. Aí o HD queimou. O HD do laptop já era. O filho deixou cair iogurte no teclado. Já era. E outra coisa, Google Drive, Dropbox, OneDrive. Tem versão paga? Tem. Mas tem a gratuita lá, pô. Tem um limitezinho de tamanho. Mas está lá. O que você não pode é, pô, estar contando com a sorte. Pelo amor de Deus. Façam esse favor para vocês.